E, cara, pra aceitar o profano feminino Por que os homens tem dificuldade de aceitar? Bom, primeiro Existe uma, como eu falei pra você Do exemplo do macaquinho, que eu não sei nem porque Eu dei esse exemplo, porque eu acho que tava ligado a alguma Pergunta que a gente meio que dispersou Não sei Existe uma necessidade emocional do cara Que é além da necessidade Física dele O cara prefere, às vezes, ficar sem comer Do que sem mulher Do que ficar sem mulher Então, dentro desse Exemplo do macaquinho, existe uma demanda emocional Que tá ali programada pra ele Que ele precisa disso, então o cara, às vezes, se endivida Entendeu? Começa a financiar O celta dele, as prestações Começam a pesar E o cara continua nessa E daqui a pouco o cara tá cheio de dívida e tudo mais Ou seja, o cara que não pensa Ele simplesmente obedece A programação da Matrix Mas é a questão emocional ou a questão da libido? Emocional, cara Você coloca a emocional acima da libido, né? Porque se fosse só a libido Ninguém comprava a pack do pé É, não, porque, cara, a libido A libido é simplesmente uma necessidade física E como eu falei O macaquinho ali, ele tava Ele esqueceu que tava com fome, cara E foi buscar acolhimento da mãe Fantochezinho dele ali Mesmo que não seja mãe Mesmo que, na real, não seja mãe Mas ele projetou a figura feminina naquele fantoche Então, é... Libido tá abaixo da demanda emocional Concordo Perfeito Com certeza